gente boa tarde estamos aqui em tiradentes dá um tchauzinho aí estamos aqui no chico doceiro aqui nós estamos aqui a segunda geração fala o que está fazendo gente para a minha obra-prima aqui da loja são os cajuzinhos ave maria aquele ali a visão do paraíso e aqui é o fogão de lenha que eles costumam fazer os doces para o pessoal ficar olhando aqui dentro do lado de fora aqui eles fazem doce desde mil novecentos e sessenta e cinco tudo ali a esposa do senhor chique dá um tchauzinho é maravilha que bom ver vocês olha que maravilha nem vou chegar muito perto porque quando pode ficar falando perto doce mas ela está esquentando a lenha olha que maravilha isso é cultura isso é tradição eles enrola no barbante igual era antigamente a lojinha bem montada que tem café expresso dos docinhos os canudinhos você pode levar cheio ou você pode depois brincando e aqui tem uma meta medalha que seu chico ganhou seu chico infelizmente esse aqui essa figura simpática que infelizmente nos deixou ano passado olha o sorriso eu quero é 3 de doce de leite com coco leite de castanha 3 de nozes e o cajuzinho coloca 6 as bolinhas são de leite aí tem de amendoim tem de castanha com coco com amendoim tem até alguns biscoitos e cerveja artesanais daqui da região é um local bem gostoso bem agradável você vem aqui então fica a nossa super dica aí do dia quando vierem a tiradência que é parada imperdível tá você vem degustar e levar pra casa eles têm indicações do tipo que vai o guia 4 rodas super reconhecido respeitado os dois são feitos com matéria clima de qualidade e o carro chefe na minha opinião é o cajuzinho então vou fechar aqui esse filmezinho com seu chico vai ficar essa figura super simpática agradável e aí gente valeu tudo de bom até a próxima